Salve, salve galerinha do meu canal E aqui é a vacona lá do Rubrão Acabou de parir, agora eu vou lá filmar ela pra vocês Pera aí A vacona aí, ó, do Rubrão Acabou da cria Ó o tanque, o biseu dela ajeitado Aí, ó, acabou de limpar Ó o tamanho do biseu dela Tadinha tá ali, né Você que tirou o biseu, Tadinha? Não, ela jogou sozinha Ah, jogou sozinho? Tem que vai falando ajeitada Tá doido, moçada Aqui é mansinho, moçada Sem piar No meio do pasto, só falando nem coice Mas também como é que dá coice O tamanho do ubre Hum, não dá coice Agora que cai lá Tirando o leite da vaca Cargo com a mão no bezerro Já cargo com o pé no molde Ah, eu vigilar Vai curar o bezerro já Pra evitar de sentar bicho Ó, vai Ó, vai Tadinha, fica na forma aí Coice, já tava lá Ela tá rápido no pé, senhor Mas fácil deitar ali, né Coice Mas fácil deitar ali Eu vou ficar com a mão. Oi, gente. Oi, gente. Olha, que legal. Deixa eu salvar com o negócio, não tinha ninguém aqui. Tá doido. Hã? Deixa eu salvar com o negócio, não tinha ninguém aqui. Não tinha ninguém aqui. O palácio dele tá aqui. Você vai não dar nada de mim, amor? É, pode. aqui a veinha e a feminina pintado aí amanhã não vai ver se não consegue eu acho que amanhã eu já começa a esgotar ela para tirar o colosso entendeu que não pode deixar o colosso não inflama o peito vai dar mastite mas aí ó quem acompanha o canal viu que a vaquinha tava cobre grande o pessoal acha com minto então aí ó para quem é parir pariu mesmo e ó rapaz o trem ajeitado por isso que eu falo nelore não adianta boi nas vacas leiteira é nelore vai para você ver tanto que as beijinhas saem boas e a vaquinha tá boa velhinha vaquinha boa boa para aí o totinho viu ela de longe aí falou vou lá ver só só ficou de longe olhando não pode atrapalhar muito porque senão ela é estranho entendeu mal o tamanho do belo aí ó o torcinha falou para nós que na mão para piar ela assim um tirador de leite pão tira 40 40 litro dela eu acho que dá mais porque não tem condição não eu não vou lá porque senão a vaca me dá um coice ainda e fodeu modinho mas é mas é isso aí moçada quantos litros de leite você acha que uma vaca dessa dá mais ou menos a vaquinha em torno dos 10 11 anos mais ou menos entendeu e a bezerrinha já nasce contra nós já nasceu o tem um negócio que dá um rapaz pois é também é pobre moçada eu tava entendo ela ó ó E aí ó ele tá bom Binda já mas ele já nasce com saúde aí ó ó e o tamanho não sou amanhã lá ó e o raquinha velha e aí para você ver e agora que o espaço geralmente a gente coloca as mais chegadas para parir aí tem três vacas para parir aí vamos ver mas aquela lá vai demorar uns meses ele para parir um mês mais ou menos e aí ó vizinho encaçando o peito para mamar e é isso aí moçado boizão genética boa na loja um pintado e na loja era preta e ela só me vermelhado mais capaz que o tempo ele vai escurecendo ao peito lá ó bom então é isso aí tamo aqui na roça beleza hoje é quarta-feira então é isso aí fiquei muito feliz porque a vaquinha pariu com saúde geralmente ela aqui é muito boa mas assim não pega ninguém se fosse uma vaca na loja ninguém tava liberando entendeu já nasce doido a cabeça e agora vai deixar essa aqui à vontade o tempinho tá bom fresquinho embaixo da sombra aí ó e aí ó bonita aí só na fé minha entendeu e bom demais beleza só ter nascido com saúde bom demais então é isso aí mano bicho foi sim é o vídeo foi ver para vocês que eu comprei um vídeo sabe que que ela tava que eu fiz um vídeo ela vai me parindo aí ó eu fiz um vídeo é que vai parindo entendeu e ela pariu hoje graças a Deus eu fiz um caiu levantar a pele levanta ali levanta tá mei meia latinha mas a gente faz parte então é isso aí para quem comprou o canal viu que eu fiz um vídeo dela tava com a parede um cubra muito cheio fiz na segunda-feira puxa quarta-feira e ela pariu só apenas 11 horas hora do almoço e Deus abençoou nós com a bezerrinha dessa então esse foi o vídeo para vocês espero que vocês tenham gostado se você se você gostou do vídeo se inscreve no canal deixa o like e até o próximo vídeo aqui beleza aqui é nós é louco mesmo mas é a aventura de lagunha vamos mostrar um tudo um pouco positivo que obrigado fica todo mundo com Deus